Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês, depende da hora que você estiver assistindo. A cerveja de hoje, que eu achei ao acaso passando pelo shopping aqui, uma Stout, Stout americana, chamada Lights Out, aqui é a latinha, o Rotas, pra vocês se conhecerem. A cerveja é bem forte, tem 7,7% de álcool, um amargo adocicado no fundo, isso é porque me apetece bastante, deixa o paladar excelente, né, muito saborosa. As Stout são minha segunda opção de cerveja, que é a cerveja Boc, Stout vem em seguida, por causa dessa mistura de amargo com doce que elas têm geralmente nesses rótulos. Uma ótima cerveja, ótima pedida, se estiver na sua cidade, peça esse rota. Saúde pessoal, até a próxima.